E aí, pessoal, bora lá fazer exercícios de matemática? Vamos agora fazer aqui quatro exercícios de progressão geométrica. Vou separar aqui a minha caneta verde. E vamos lá, o primeiro diz o seguinte. Considere a PG A, AB e 2A sendo A diferente de zero. Até porque nem poderia ser zero, né, pessoal? Senão vai multiplicar por zero e aí vai dar zero. Com isso, podemos afirmar que A é um número racional, irracional, perdão. A é um número racional e assim por diante. Bem, aqui, pessoal, vamos pelo óbvio. Se a gente, como que a gente faz para identificar a razão de uma PG? Nós dividimos, né, um termo pelo antecessor, né? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, AB, vamos dividir por A. Isso vai nos dar B. Vamos fazer a mesma coisa com 2A e 2B. 2A dividido... 2A por AB, desculpa. 2A por AB. Muito bem. Aqui também corta o A com A. Vamos ter 2 sobre B. Bem, sabemos que as duas coisas são a mesma coisa, né? Então, vamos fazer uma relação aqui. B é igual a 2 sobre B. Jogo esse B para cá. Eu vou ter B ao quadrado é igual a 2. Isso daí vai me dar que B é igual a raiz quadrada de 2. Muito bem. Isso é tudo que a gente consegue deduzir, pessoal. Então, tudo que está dizendo a respeito aqui a A, a gente desconsidera. Vamos para as duas C ou D que dizem respeito a B. B é um número irracional? Sim, é um número irracional. Raiz quadrada de 2 é irracional. Muito bem. Vamos para a questão 2. Seja PG 24, 36, 54, né? Tal. Ao somar o quinto e o sexto termos dessa PG, tem-se... Pessoal, poderíamos descobrir o quinto e o sexto termos aplicando a fórmula. Mas são tão poucos termos que não compensam o esforço. Então, a gente vai na unha mesmo, tá? Vamos verificar aqui, olha. 24. 36 dividido por 24. Vamos... Nossa, saiu tudo torto esse 30. Ah, agora melhorou. 36 dividido por 24. Se você fizer isso aqui, você vai ter que é 1,5. Tá bom? 1,5. Aí, 24 vezes 1,5 é 36. 36 vezes 1,5 é 54. 54 vezes 1,5 é 81. 81 é o quarto termo. Vou colocar aqui em cima. 81. O outro... Vamos multiplicar aqui. Vamos usar a calculadora para a gente ganhar no tempo, tá? 81 vezes 1,5. Mas eu acho que é 128,5. Vamos ver. 121,5. Ok. 121,5. Opa! Já temos aqui um. 121,5. E, por fim, eu acho que era 180 e alguma coisa. Vamos ver. 121,5 vezes 1,5. 182,25. 182,25. E aí, ele só quer a soma, né, pessoal? Vamos somar aqui, então. 182,25 mais 121,50. Você vai ter 5. Já poderia fazer na calculadora, mas vou exercitar um pouquinho, né? 5, 7, 3, 10, sobe 1, 303 e 75. Só que ele nos dá as respostas assim, olha. Batendo o olho aqui, ó. De cara, não pode ser essa. 405 dividido por 2 vai dar 200 e uns quebrados aí. Então, não pode ser. Essa daqui, 1,435 dividido por 4 é muito. Então, é essa daqui que nós queremos, ó. 1,215 dividido por 4. Ok? Se você fizer, pode fazer aqui o cálculo, ó. Vamos aqui, ó. 1,215 dividido por 4. Exatamente. É o que a gente queria. Vamos agora para 3. Na figura, temos uma espiral formada por semicírculos, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Das abscichas, lembra? É o eixo X. Ao eixo das abscissas. Eixo X. Muito bem. Aí você tem aqui o esqueminha, né? Você sai daqui do ponto de origem, vem para cá, acha o 2R, que é o diâmetro, volta para cá com R, depois avança mais meio R, e depois vai continuando esse movimento em espiral. Então, a espiral, é isso que ele vai explicar aqui. A espiral começa na origem. O raio de cada semicírculo é a metade do raio do semicírculo anterior, e a espiral continua indefinidamente. Se o raio do primeiro semicírculo é R, a abscissa do ponto P, ponto assintótico da espiral E, esse é um nome bonito, para dizer o seguinte, pessoal, o que eu tenho aqui que a gente tem que entender? Nós temos duas PGs acontecendo aqui, uma que vai e outra que volta. Como assim, Eric? Aqui eu tenho o zero. Vou chamar esse aqui de D. Ok? Muito bem, D. E aí, o que acontece? O D avança 2R, não avança? 2R. E aí, depois, eu vou usar aqui o sinal de menos, mas vamos entender em módulo, tá? É só para a gente conseguir se situar aqui na linha da abscissa. 2R. 2R. E aí, ele volta 1R. Então, menos R. E aí, ele avança o quê? Mais R sobre 2. E aí, ele voltaria, não está aqui, né? Mas ele voltaria o quê? Menos R sobre 4. Depois, avançaria mais R sobre 8. Depois, voltaria R sobre 16 e assim por diante. Indefinidamente. Ok. Então, eu tenho duas PGs no sentido que eu tenho uma que avança e outra que volta, tá? Essa daqui avança. Essas aqui que eu estou marcando de preto, tá? E as de azul, elas voltam. Se eu achar a somatória das duas e subtrair, eu vou ter esse ponto assintótico da espiral, que é um nome muito bonito para dizer isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho, então, qual é a fórmula de PG infinita? Porque isso aqui vai ficar infinitamente, girando, girando, girando até o sem fim. Ok? Então, como que eu faço isso daí? Eu faço isso daí, por exemplo, a 1, 1 menos Q. Ok? Bem, eu tenho tudo, menos o Q, né? Como é que eu faço ali quando eu não tenho Q? Aí, eu vou ali, por exemplo, e pego o R2 e divido pelo 2R, certo? Estamos falando da primeira PG, a que avança, certo? Então, R sobre 2 dividido por 2R, desculpa, por 2R sobre 1 aqui, né? Não tem, mas para nós, nós sabemos que existe. Aí, passando isso daqui para cá, R sobre 2 vezes, aí eu inverto aqui, né? Quando eu multiplico. Então, vai ficar 1 sobre 2R, né? E aí, eu posso cortar R com R, eu vou ter o quê? 1 quarto. Muito bem. Essa é a minha razão, tá? O A1 aqui, voltando aqui para cima, o A1 é 2R. 2R é dividido por 1 menos 1 quarto. Poderia fazer MMC, pessoal, mas se você fizer o truquezinho aqui, 4, tal, menos 1, você vai ver que é 3 quartos. Então, eu tenho 2R dividido por 3 quartos. Passo multiplicando aqui, eu vou ter 2R é igual a... Igual aqui, Eric, pelo amor de Deus. 2R vezes 4 sobre 3, que vai me dar o quê? 8R sobre 3, guarda esse número aqui, ó, 8R sobre 3. Vou até deixar ali no quadradinho bonitinho aqui. Achei a soma ali da primeira PG, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 2. E é de se supor, pessoal, que a razão do 2, eu poderia fazer, mas nem vou fazer. A razão do 2 é, novamente, também 1 quarto. Porque é cíclico isso daí, tá? Então, eu nem preciso. Eu vou já direto aqui para o A2. A2. A2 sobre 1 menos Q. Opa, 1 menos Q. Muito bem. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho R. Vou considerar ele em módulo, tá? Porque é só o número que me importa. R. Ok. R dividido por, também, 3 quartos. Né? Porque a minha razão também é 1 quarto aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar multiplicando. R vezes 4 terços. Isso vai me dar 4R sobre 3. Olha, eu tinha dito que bastaria a gente subtrair um pelo outro. S1 menos o S2. Né? Talvez você esteja ouvindo aqui um avisozinho do WhatsApp, mas liga não. Então, eu vou ter que... Qual que é lá? 8R sobre 3. 8R sobre 3. menos 4R sobre 3, que vai me dar 4R sobre 3. Esse é o meu ponto assintótico da espiral. Ok? Deixa eu circular aqui bonitinho. Dá um talento nele, dá um grauzinho aqui também no outro anterior que a gente achou. Ok. Isso vai me dar a alternativa D de dado. Ok? E por fim, o último exercício aqui. Um menino de posse de uma porção de grãos de arroz, brincando com o tabuleiro de xadrez, colocou um grão na primeira casa, dois grãos na segunda casa, quatro grãos na terceira casa, oito grãos na quarta casa e continuou procedendo dessa forma até que os grãos acabaram em algum momento, enquanto ele preenchia a décima casa, enquanto ele preenchia a décima casa. A partir dessas informações, podemos afirmar que a quantidade mínima de grãos de arroz que o menino utilizou na brincadeira é... Então, pessoal, estamos diante de uma PG novamente, né? O que a gente pode entender aqui? O que ele quer saber? A quantidade mínima de grãos de arroz que o menino utilizou na brincadeira, ou seja, a somatória de todos os grãos de arroz que ele utilizou. Então, ele foi em progressão geométrica colocando esses grãos de arroz, né? Na primeira casa, um, dois grãos na segunda, quatro, oito, ou seja, a minha razão aqui é dois, certo? Dois vezes dois, quatro, quatro vezes dois, oito, oito vezes dois, dezesseis e assim por diante. Ok. Aí, o que eu tenho? Tenho que fazer a somatória, né? De termos finitos, nesse caso, né? Vamos prestar atenção a um detalhe, né? No caso, liga não para o avisozinho aqui, que o pessoal não tem muito o que fazer, no final do dia eles começam a trocar a mensagem, né? E começa a bombar aqui o meu WhatsApp, mas liga não. Um vezes, né? E aí? Q N menos um, dividido por Q menos um. Essa é a fórmula, certo? Bom, nem faz diferença, né, pessoal? Vamos combinar. Agora, o Q, já sabemos, é o dois, esse N, pessoal. Bom, o exercício diz que ele foi colocando os grãos de arroz até o momento em que preenchia a décima casa. Acabaram esses grãos em algum momento enquanto ele preenchia a décima. Ou seja, ele preencheu totalmente até a nona. Então, o meu N aqui é 9 menos 1, dividido por 2 menos 1, 1, né? Pessoal, aqui nem preciso me preocupar com esses dois aqui. 2 à nona, pessoal, é 512. 512 menos 1 é 511. Mas aqui é que você tem que interpretar o exercício, ó. Ele diz o seguinte, até que os grãos acabaram em algum momento enquanto ele preenchia a décima casa. E olha o que ele fala. A partir dessas informações, podemos afirmar que a quantidade mínima de grãos de arroz, também vou grifar isso aqui, quantidade mínima de grãos de arroz que o menino utilizou na brincadeira é. Então, a quantidade mínima é o quê? É 1. Então, eu sei que até ali onde ele tinha preenchido a nona casa, né? Era 511. Com mais esse 1 no mínimo que ele preencheu, eu tenho 512. Alternativa C de casa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dá um joinha. Não esquece de seguir para me ajudar, tá bom? Se inscreve aí, vai me seguindo, ativa o sininho e te vejo no nosso próximo exercício de matemática. Até lá.